2013 segue aí, aliás, 2013 não, 2023, 2023 segue fazendo história aí com uma quantidade absurda de grandes jogos, aliás, 2013 também foi excelente, não tenho o que dizer não, só que 2023 está realmente muito mais interessante. São muitos jogos bons para um só ano, que bom, a gente está vivendo uma época muito boa, e agora vazou a data aí de mais um que vai estar chegando esse ano, e esse é um dos nossos, FPS tático raiz, muito aguardado, diga-se de passagem, vamos lá falar sobre ele. Ok, BlizzGuerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de falar sobre vazamento, olha aí, mais um vazamento, mais uma data vazada, esses dias eu falei aqui sobre o vazamento da data de Helldivers 2, aguardem esse jogo, vocês vão gostar bastante, e agora é a vez de falar sobre um novo vazamento, que é o vazamento do Stalker 2, vou falar tudo aqui a respeito, como aconteceu, se esse vazamento é de confiança e tudo mais, mas já fiz outros vídeos aqui falando sobre o Stalker 2, e vamos complementar essas ideias aí com esse vazamento, ok? Tem muita coisa boa. Mas antes, peço a você que apoie, você que gosta do conteúdo que eu trago por aqui, peço que você apoie um pouco mais esse projeto, se inscrevendo no meu canal de cortes, beleza? Criei um canal de cortes aqui, para dividir apenas as notícias, né? Quem não tem paciência aí de assistir um vídeo inteiro com 10, 15 minutos, pode ver apenas as notícias aí sobre o mundo dos jogos táticos, né? Os vídeos mais curtos, 1 minuto e meio, 2 minutos e tal, você vai se manter bem informado, e não vai precisar assistir um vídeo de 20 minutos para poder saber, então se inscreve aí, valeu? Pois é, guerreiros, está vazando tudo por aí ultimamente, né? E cá estamos nós para poder trazer essas novidades aí. O vazamento da vez foi de Stalker 2, parece que a loja alemã Plyon, não sei se o nome da loja é Plyon mesmo, desculpem o meu alemão, acho que ele não deve estar lá muito treinado, digamos assim, mas essa loja aí, ele listou Stalker 2, Heart of Chernobyl, com uma data de lançamento aí para dia 1º de dezembro de 2023. Uma boa data, na minha opinião. É importante lembrar que isso não é uma data automática, ok? Eu sei que vai ter gente comentando aqui, ah, mas essas datas para dezembro, normalmente os desenvolvedores, eles põem aí para poder, né? Enfim, para não deixar sem data nenhum. Quem acompanha a indústria dos games sabe que é comum esse tipo de prática, né? As lojas, elas listam jogos que ainda não tiveram as datas reveladas, tudo lá como o dia 31 de dezembro, todos eles ficam assim. E aí depois, quando a data é oficializada, eles mudam, né? Só que aqui a história é diferente, a data não é 31 de dezembro, a data é 1º de dezembro, é bem específica e é bem diferente também. Sem falar que já tem uns prints aí na net mostrando outros possíveis jogos que já foram vazados por essa loja, então parece que os caras, eles têm, digamos assim, um estagiário lá que gosta de vazar a data de jogo mesmo, né? É importante lembrar que vai ser possível jogar Stalker 2 ainda esse mês, né? Já que ele vai estar na Gamescom lá entre 23 e 27 de agosto, inclusive o que sugere que ele já está num estágio de desenvolvimento bem avançado. Inclusive eu tenho quase certeza que nesse evento eles devem anunciar oficialmente essa data e aí a gente deve ter a confirmação de 1º de dezembro, mas lógico que eu não ia perder a oportunidade de trazer essa informação aí pra vocês, né? Eu vou te contar inclusive que essa Gamescom tá show, tá incrível, não só por essa build do Stalker 2 lá disponível pra jogar, mas vai ter também o novo Metro, de repente até disponível pra jogar também. Essa vai estar incrível com dois jogos aí muito aguardados, então quem é fã dessa linha de jogos táticos um pouco mais voltados aí pro terror, vai estar vibrando bastante, né? Mas eu fico pensando aqui, né? Que evento incrível, né? É lógico que eu ainda, assim como produtor de conteúdo, ainda sou microscópico aqui, mas aí eu fico imaginando aqui, né? Se um dia eu vou lá, vou ter oportunidade de viajar pra ver esses eventos e tudo mais, trazer essas gameplays exclusivas aqui pro canal, pra vocês, seria realmente incrível, né? A gente vai se preparando pra esse momento, evidentemente. O canal, ele tem crescido também nesse sentido, não só em números, mas também em reconhecimento. Hoje eu já recebo bem mais e-mails, digamos assim, com empresas sugerindo coisas e tudo mais, enviando chaves de jogos, as coisas têm melhorado, né? Nesse sentido. Mas é realmente um trabalho de formiguinha, até mesmo pelo nicho que eu escolhi atuar, que é esse dos jogos táticos, que não é um nicho assim tão bem desenvolvido, principalmente aqui no Brasil. Lá fora até tem alguma repercussão, mas aqui no Brasil realmente é bem novo, assim, às vezes eu me sinto realmente sozinho, assim, no meio desse negócio todo. Mas enfim, enquanto esse dia não chega, né? O dia de sair viajando, desbravando o mundo aí, cobrindo tudo, vamos cobrindo daqui, né? Pra quem não lembra, Stalker 2, ele é uma continuação do Game Stalker, né? De 2009, quem não jogou, inclusive, vale a pena, procura aí e joga, porque vale a pena, bem interessante. Já faz bastante tempo, né? Que o primeiro foi lançado, só que ainda é uma franquia com muitos e muitos fãs apaixonados, os caras prontos aí pra poder receber um novo jogo de braços abertos. É uma fanbase também que é mais de boa, que não fica tretando, cheio de haters e tal, pelo contrário, o pessoal se ajuda bastante. Então, assim, é uma fanbase muito numerosa e muito sólida também, né? E o pessoal tá aí aguardando pra poder receber esses novos conteúdos. Inclusive, o que a gente já viu até agora, tá mostrando ser bastante promissor, tanto em relação a gráfico e tal, a jogabilidade, né? A gameplay parece muito fluida, muito interessante, parece ser de fato um jogo de nova geração e a gente tá super ansioso aguardando esse negócio aí. É bom lembrar também que a GSC Game World, que é a desenvolvedora da série, ela foi atacada recentemente por hackers, trouxe esse vídeo aqui também, falei um pouco sobre isso. É um jogo que sofreu um pouco das consequências aí dessa guerra que tá acontecendo, mas eu também trouxe vídeo aqui falando que não apenas isso atrapalhou o desenvolvimento, a gente teve problemas também internos e tudo mais. Mas, enfim, parece que tudo isso já tá meio que resolvido, o jogo já caminha com as suas próprias pernas e agora tá mais próximo que nunca, né? Vamos aguardar. Logo, logo, ele vai tá chegando pra gente aí, inclusive chegando Day One no Game Pass. Isso é sempre importante dizer, e isso é sempre muito bom de dizer, inclusive, né? O jogo chegando no Game Pass aí por um valor bem reduzido, todo mundo vai poder jogar, a gente vai poder debater a respeito. Maneiríssimo, beleza? Então é isso, comenta aqui embaixo como é que tá o hype de vocês pra Stalker 2. Jogo muito interessante, muito interessante. Tô bem ansioso pra poder ele chegar logo, a gente jogar, ver como é que tá e tal. E é um jogo que eu tô apostando bastante as fichas, né? Vamos ver como é que ele vai tá chegando aí. Comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.